Tem vários nomes aqui, para nós não tomarmos muito tempo, eu vou falar bem rápido, é uma alegria com certeza muito grande de ter cada um de vocês aqui, mas assim que eu vou falando, vocês vão levantando e depois nós vamos dar uma salvação bem-vinda para todos. Donizete, Marisa, Rita, está ali, Diacromário e Família, está lá atrás, Deus abençoe, Irmã Maria, o Dom Jesus, Deus abençoe, não sei se eu vou pronunciar certo aqui, é Ruth da sede, é isso? Ruth, não é o Ruth, não é o Ruth, não é o Ruth, que isso, não é? Seu Fuljão, não é muito perdoado, porque ele é um amigo muito chegado a nós, Michele e César, do Parque São Paulo, são outros, Fuljão também, mas eles já eram de lá e voltaram, Deus abençoe, César, glória a Deus. Deus, deixa eu ver aqui, Romildo e Cislei, e Dirceu do Petrópolis, Deus abençoe, é Deus Adriano, onde está o Adriano, no sinalzinho com a mão, talvez esteja de uma forma que Deus abençoe, ou é Adriana? Ficou um suspenso, mas se você está aqui presente, é uma alegria para nós, Juscenir e Carmelita.